Com a autorização de Sua Excelência, Secretário de Estado para o Planeamento, Dr. Milton Reis, vamos dar início a esta sessão do briefing. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos à sala de imprensa Carlos Rocha de Ilóloa. Hoje é terça-feira, estamos aqui para olhar para o domínio da economia, o setor produtivo, neste caso, olhar para aquele que foi também o desempenho do setor da agricultura e de outros setores que efetivamente têm sido alvo de crescimento, sem esquecer os que ainda carecem de algum desafio, alguns desafios para que possam efetivamente também contribuir para o crescimento da economia nacional. Mas o nosso foco hoje é a agricultura e pecuária. Para esse efeito, temos no briefing a presença de Sua Excelência, Engenheiro João Cunha, Secretário de Estado para Agricultura e Pecuária e também a presença do Excelentíssimo Presidente do Conselho de Administração do FADA, o Fundo de Apoio e Desenvolvimento Agrícola, que está aqui connosco o Engenheiro Carlos Fernandes. Então, peço a vossa atenção à parte introdutória deste briefing, que é feita por Sua Excelência, Doutor Milton de Reis, Secretário de Estado para o Planeamento. Muito bom dia, Secretário. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Hoje temos conosco o Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado para Agricultura, o Engenheiro João Cunha, a quem cumprimento e agradeço a presença. Também temos conosco o PCA do FADA, o Engenheiro Carlos Fernandes, também a quem cumprimento. Bom dia. O briefing de hoje vai ser dedicado aos apoios que o Executivo tem estado a prestar ao setor produtivo, nomeadamente no domínio da agricultura. Como nós já referimos, está conosco o Senhor Secretário de Estado para Agricultura e Pecuária. Estamos a falar dos apoios que têm já surtido algum efeito sobre a produção nacional. Pelo menos é o que indicam as contas nacionais publicadas no passado dia 4, referente ao segundo trimestre de 2021, que dão conta de um crescimento de 6,4% no setor agropecuário, 104,2% no setor das pescas, 14,5% no setor do comércio e 80,9% no setor dos transportes e armazenamento. Curiosamente, esses são os setores que mais apoios têm recebido no quadro do Prodese e de outros programas do governo, mas só no âmbito do Prodese, por exemplo, dos 846 projetos aprovados, 391 são do setor agrícola, correspondendo a um montante de cerca de 250 mil milhões de quanzas. O comércio e distribuição tem 203 projetos aprovados, correspondentes a cerca de 29 mil milhões de quanzas. A indústria transformadora tem 102 projetos aprovados, equivalentes a 148 mil milhões de quanzas. O setor da pesca marítima tem 33 e da aquicultura com 23. Juntos, contamos 56 projetos aprovados, que totalizam um montante de cerca de 46 mil milhões de quanzas. Com esses números, pode-se concluir uma forte correlação entre o financiamento ao setor real da economia e a variação das atividades econômicas no segundo trimestre de 2021, em relação ao igual período de 2020. As expectativas do Executivo para os últimos dois trimestres do ano é da manutenção desse desempenho positivo da atividade econômica. Para falar dos apoios aos produtores, vou passar a palavra à sua Excelência, Sr. Secretário de Estado para Agricultura e Pecuária, Engenheiro João Cunha. Engenheiro, bom dia. Bom dia a todos. Excelência, Sr. Secretário de Estado para o Planeamento, Sr. PCA da do FADA, estimados ouvintes e telespectadores. O setor da agricultura, como foi aqui bem realçado, tem estado a beneficiar de apoios substanciais por parte do nosso governo. E estes apoios, um deles foi aqui bem mencionado. Estamos a falar atualmente de que existem cerca de 391 projetos financiados no setor da agricultura. Portanto, estão vários bancos, nomeadamente com bastante destaque o BDA, que tem estado a fazer muitos financiamentos nesse sentido. O valor é bastante considerado, 250 mil milhões de coisas e acreditamos que este valor vai subir, vai aumentar, porque ainda há créditos por serem, projetos por serem desembolsados. Para além deste apoio direto, temos também outros apoios. É sabido que atualmente existem cerca de 500 tratores que estão sendo cedidos aos ex-militares. Portanto, estamos a falar do equipamento agrícola que vai, obviamente, estamos a falar em tratores e as suas respectivas alfaias, que vão obviamente contribuir de que maneira para o aumento da produção. As áreas de produção serão, obviamente, acrescidas com base nesses tratores. Estamos a falar também de um apoio muito substancial, que consiste na redução de taxas aduaneiras para a aquisição dos equipamentos importados. Os nossos produtores têm estado a experimentar isso e a vivenciar esta realidade em que hoje é menos honoroso importar equipamentos agrícolas justamente por essas medidas que foram utilizadas, que consistem em reduzir essas taxas. Portanto, o mesmo é válido para as sementes, para os fertilizantes e para os pesticidas. Portanto, aqui um conjunto de ações muito concretas. Há um esforço muito grande que está sendo feito no sentido de levar-se à eletricidade em muitas fazendas. A prova disso é o que está a acontecer, tanto em Malanjo, como na Quibala, como nas outras regiões do sul do país, onde a nossa energia, a nossa rede elétrica já lá está e está a permitir com que muitos fazendeiros consigam, e fazendeiros e não só consigam, digamos, ter acesso hoje a uma fonte de energia muito mais barata e, obviamente, reduzirem os seus custos de produção. O outro apoio muito concreto que estamos a assistir ou que estamos a verificar tem a ver com a reabilitação das estradas que estão sendo feitas, estradas secundárias, algumas terciárias, no âmbito do programa PIM, em que já é possível transitar com alguma facilidade em muitas regiões do país. Isso está a permitir com que o escoamento da produção seja feito com maior facilidade e, obviamente, isto irá contribuir com que haja, digamos, uma redução, primeiro, um aumento dos produtos nos nossos mercados e, ao mesmo tempo, uma redução do preço. Devemos também aqui enaltecer o esforço que o próprio Ministério da Agricultura e Pesca tem estado a fazer, no sentido de poder fornecer insumos agrícolas em condições bastante favoráveis aos produtores da agricultura familiar. Estamos no início da campanha agrícola e tem sido visível, portanto, observar-se, todo um esforço que está a ser realizado para dotar e prover e fornecer tanto equipamentos de rega como equipamentos de, como sementes e outros insumos, de formas a que os nossos produtores, os nossos agricultores, possam, obviamente, ter um início de campanha relativamente mais suave, menos sofrível. Nesse âmbito, está sendo feito um exercício muito grande que consiste em o Estado intervir diretamente com uma subvenção com vista a reduzir o preço dos fertilizantes. Essa matéria vai ser melhor aflorada pelo PCA do FADA, que irá dizer-nos, portanto, os passos que já foram dados no sentido de materializarmos ou concretizarmos esta ação. E este processo, portanto, que foi liderado, que foi feito pelo governo angolano, pelo Executivo angolano, vai permitir, de que maneira, reduzir o preço do fertilizante. Portanto, há aqui uma subvenção na ordem dos 35% sobre o preço real do fertilizante, que vai incidir diretamente no processo de compra. E isto, obviamente, acreditamos que vai também trazer mais um alento no que concerne os custos de produção dos nossos produtores, fundamentalmente ligados à agricultura familiar. Portanto, há aqui um conjunto de várias ações que devem ser tidas em consideração. E é esse esforço constante e permanente que está sendo realizado por parte do Executivo angolano que está a permitir com que o setor da agricultura possa crescer. A agricultura, pecuária e pescas, cresça. Este crescimento é resultado, mais uma vez, de todo esse esforço que está sendo feito. E acreditamos que, se continuarmos nessa senda, vamos poder muito rapidamente dar a volta à situação. Vamos poder muito rapidamente termos um aumento substancial da produção agrícola no nosso país. É evidente que não está tudo feito. Vai ser necessário trabalharmos mais alguns aspectos, alguns fatores de produção que terão que ser ainda aqui, digamos, analisados. Mas o caminho nos parece ser o mais certo, este que estamos a seguir atualmente e vai permitir, obviamente, dar-nos algum alento e termos à mesa dos nossos cidadãos, dos nossos co-cidadãos, alimentos a preços baixos, com qualidade e em quantidade satisfatória. Eu passaria, então, para obtermos mais explicações relativamente ao processo de subvenção e de disponibilidade de fertilizantes a preços mais acessíveis aos nossos produtores de agricultura familiar. Passaria, então, a palavra ao PCA do FADA, que vai dar-nos algumas pinceladas sobre a forma como este processo está a decorrer e os passos que já foram dados e a sua materialização que vai se efetivar ainda nos próximos dias para que possamos, então, ter os nossos fertilizantes em melhores condições. Obviamente que há outras medidas que estão sendo preparadas, vão ser tomadas. O Executivo está atento à situação e acreditamos que, sendo a agricultura a base e sendo a agricultura o elemento posto hoje em primeiro plano para a diversificação da economia do país, acreditamos que essas ações vão ser muito brevemente implementadas e teremos, com certeza, resultados positivos a curto e a meio de braço. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Com vossa permissão, Secretários de Estado do Planeamento, Doutora Nilton Reis, Secretário de Estado de Agricultura, Doutora João Cunha, excelentíssimos senhores. Portanto, eu sou o PCA do FADA, chamo-me Carlos Fernandes. O FADA está empenhado em várias ações, mas eu venho cá exatamente para falar sobre o programa de fertilizantes. recentemente foi aprovado pela Comissão Económica do Conselho de Ministros, na sua séptima reunião ordinária, realizada no passado dia 29 de junho de 2021. Portanto, as medidas de política para a redução do preço de vendas ao público, dos fertilizantes para a campanha agrícola 2021-2022. Portanto, isto, estamos a falar de um programa que visa a subvenção do preço de mercado em cerca de 35%. Foi anunciado o concurso no dia 2 deste mês, no Jornal de Angola, e nós começamos a criar as condições a partir da plataforma do Serviço Nacional de Contratação Pública, a partir do dia 1 deste mês. Portanto, ontem, decorridos 10 dias, foi realizado o concurso, o leilão, e foram apurados uma série de vencedores para o fornecimento de fertilizantes. Estamos a falar concretamente dos fertilizantes MPK, o 12-24-12. Estamos a falar do amónio, o sulfato de amónio, e de ureia. São, foram, postos em leilão, 30.779 toneladas de MPK, 5.099 toneladas de sulfato de amónio, e de 2.000 toneladas de ureia. Os critérios do concurso foi pelo preço mínimo, relativamente àquilo que são os preços que foram indicados pelo FAD. E temos os preços que foram inicialmente indicados, não é? Foram muito... Foi uma média que a gente apurou a nível de mercado, alguns meses antes da realização do leilão, e ontem nós tivemos, como preços médios, para a tonelada de MPK, 437.670 quanzas, para a tonelada de sulfato de amónio, de 328.372 quanzas, e para a tonelada de ureia, 525.600 quanzas. Quero dizer que isto, este leilão, permitiu o Estado poupar recursos na ordem dos 803 milhões de quanzas. Isto é um ganho significativo, e penso eu que foi um exercício muito bom, e nós agora, portanto, depois de serem apurados os vencedores, então vamos entrar para uma fase que é muito curta, que está previsto, que são mais alguns procedimentos administrativos, que podem levar aproximadamente aí uma semana, para depois então seguirmos para outra fase, que é a fase da operacionalização do próprio programa, que visa essencialmente a entrega dos fertilizantes aos nossos agricultores e produtores. Para enfatizar um pouco mais, eu queria dar aqui alguns exemplos de como é que isso vai ser operacionalizado. Portanto, o FADA vai pagar aos fornecedores o preço total fixado no contrato, os agricultores e produtores organizados em cooperativas, escolas de campo, empresários, vão se registrar no programa junto ao FADA, aqui com a ajuda do IDA, do ADRA e da FAO, que são os nossos parceiros privilegiados para este programa. Os beneficiários vão pagar o FADA até 5 mil quanzas por saco, por cada saco de 50 quilos, e para, então, puderem receber os vouchers. Os vouchers correspondem à quantidade de sacos ou de fertilizantes que eles terão direito. a subvenção, conforme disse inicialmente, vai ser suportada pelo Estado através do FADA, que é na ordem dos 35%, e o diferencial, que são os 65%, será a contrapartida dos agricultores ou produtores, e que, portanto, inicialmente, eles vão pagar, conforme tinha dito um pouco antes, eles vão pagar por saco 5 mil quanzas e o diferencial vai ser registado no FADA como um financiamento que será devolvido num prazo de um ano, isento de qualquer taxa de juros. Quer dizer que se está a dar aqui a possibilidade aos nossos agricultores de serem competitivos. o que significa que a estrutura de custos será reduzida e, naturalmente, eles vão ser muito competitivos, o que significa que também eles poderão apresentar os seus produtos no mercado a preços muito mais baixos. Este será um grande benefício para os nossos agricultores e para finalizar os aspectos técnicos do leilão e eu depois gostaria de dar a oportunidade que fosse explicar isso através do nosso administrador, o doutor Manuel Pedro, que está aqui presente. Muito obrigado. senhores secretários, muito bom dia com a vossa presença, com a vossa permissão, senhor PCA. Muito bom dia a todos, senhores jornalistas. Na verdade, queria só trazer aqui uma abordagem complementar do programa. Na verdade, é um programa do Executivo que visa a subvenção do preço dos fertilizantes. como foi já referido, é uma subvenção na ordem de 35%, o que significa que os agricultores vão pagar apenas 65% do preço de mercado. E desse 65% do preço de mercado, por cada saco de 50 quilos, os agricultores organizados pagarão 5 mil quanzas por cada saco e o remanescente será pago ou fada sob forma de crédito isento de juros, de taxa de juros. É importante dar nota também que o programa é de âmbito nacional. Contudo, nós vamos priorizar algumas províncias, principalmente as províncias do centro e do sul, nomeadamente Uambo, Bié, Malange, Kwanza Sul, Willa. e para isso nós já temos tido uma abordagem muito fina com os governos provinciais no sentido de recebermos todo o apoio quer do governo provincial quer das administrações no sentido de fazermos chegar os fertilizantes ao mais próximo possível dos agricultores no sentido de minimizar os custos para os agricultores. O que significa que nós terminamos agora o processo concursal por via do leilão invertido estaremos na próxima semana a celebrar os contratos com os fornecedores e em seguida levaremos a mercadoria para as províncias que há pouco indiquei. E depois ao nível de cada uma das províncias vamos trabalhar com os governos provinciais de uma forma geral e de uma forma especial com cada administração no sentido de podermos de facto fazer chegar os fertilizantes para as regiões ao nível dos municípios que de facto são potencialmente produtoras para o efeito. Queria dar nota também que em sede do programa nós conhecemos a necessidade dos agricultores sabemos que há uma sede muito grande de se ter os fertilizantes já nos locais de produção e é todo o nosso interesse fazermos chegar esses fertilizantes ainda dentro desse mês fecharmos esse processo dentro desse mês porque sabemos que a campanha agrícola já começou os fertilizantes precisam estar já no local de produção e dentro de uma ou duas semanas estaremos já levando os fertilizantes para as províncias que há pouco indiquei. Complementarmente a esse tema dos fertilizantes porque eventualmente poderá-se colocar a questão de e tendo em conta o público o alvo que o FADA definiu que era importante aqui esclarecer que em princípio são as cooperativas em princípio o programa está focado para a agricultura familiar mais ligado para as cooperativas e as unidades produtivas independentes que em princípio não tem muitas condições financeiras e poderá-se colocar a possibilidade de algumas nem sequer terem recursos iniciais para adquirir mas nós estamos abertos para encontrarmos soluções porque como já foi aqui referido além do programa fertilizantes o FADA também é uma instituição vocacionada para apoiar o subsetor da agricultura familiar e temos aqui um conjunto de soluções de crédito que possam acomodar um conjunto de interesses dos nossos agricultores é uma questão de nos procurarem sabemos que estamos no início da campanha agrícola temos alguns recursos para apoiar o arranque da campanha agrícola não são os desejáveis mas são os possíveis e acreditamos que com o que nós temos é possível obtermos bons resultados obrigado Muito obrigado vamos então passar para o período de perguntas e respostas se as houver Hermangilo do Manuel Angop Hermangilo do Manuel e eu gostaria de começar a gente pelo FADA a primeira questão está relacionada com a componente com o lançamento deste concurso bem próximo do arranque da campanha agrícola não estamos aqui a querer prejudicar a produção porque nós temos um ano em tempo para preparar a campanha agrícola e ao lançarmos a campanha agrícola lança-se esse concurso muito próximo do arranque da campanha agrícola a outra a outra questão está relacionada com esta subvenção empréstio na verdade o FADA vai buscar esse dinheiro daqui a um ano eu gostaria de ter bem esse assunto esclarecido o Estado vai poupar 830 milhões de quantas quanto é que o Estado gastava anteriormente para poder poupar esses 803 milhões de quantas se é que está correto e com essa nova com essa subvenção com essa subvenção que o FADA diz quanto é que o Estado vai gastar concreto para aquisição dos fertilizantes a grosso eu percebi a explicação detalhada mas eu queria perceber a grosso quanto é que o Estado vai gastar para aquisição dos fertilizantes em relação ao secretário de Estado da agricultura eu gostaria de fazer a primeira questão está relacionada com a perspectiva de produção quais são as terras que nós temos disponíveis os hectares que temos disponíveis para a produção e também gostaria de ter aqui uma explicação em relação à produção da campanha agrícola anterior que é em termos de quantidades de cereais e também de tubérculos podemos avançar números em relação a essas cidades pois que ainda não tivemos essa oportunidade a outra questão é por que razão é que a abertura oficial não foi feita em outubro como tem sido feita nos anos anteriores a campanha agrícola terá sido aberta no mês passado e nos anos anteriores geralmente é feito no mês de outubro ainda em relação aos fertilizantes os agricultores dizem que um saco que anteriormente custava 8 mil quantas hoje ronda aos 30 mil quantas por que razão é que nós estamos a ter essa subida exponencial do preço de fertilizante já sei que teremos distribuição de tratores também para quem vai produzir em grande escala e aqui e a questionar o secretário de estado distribuir tratores é a solução para o processo de produção nacional tendo em conta o fato de que os números indicam que a nossa produção é imunitariamente familiar porque vamos dar tratores hoje mas daqui a uns 15 anos esses tratores já odeiam mais ou menos esse tempo já não estarão em condições e vão precisar de peças e nós temos dificuldades para a reparação não seria interessante apostar mais na na agricultura familiar e para o CEP a questão que levanto é a seguinte nós temos um problema que está relacionado com a a componente de escoamento e os centros de distribuição porque os camponeses conseguem produzir mas depois não há condições para escoar o que é que está a faltar de concreto para podermos responder estas preocupações que são apresentadas porque há produção e depois o produto se estraga no campo diz-se que está-se a apostar nas estradas na energia mas alguma coisa está a falhar desde o transporte essa cadeia de transportação do campo para o mercado o caso das carrinhas vai resolver até quando é que vamos continuar com esse problema obrigado junto de várias questões que vamos procurar responder as mesmas nós temos disponíveis cerca de 35 milhões de hectares sobre esses 35 milhões de hectares estamos a produzir atualmente 5.7 milhões portanto ainda temos uma margem bastante grande de progressão para podermos tornar o país numa grande potência agrícola sobre estas 35 milhões de hectares devemos dizer que ou seja sobre os 2.7 milhões ou 5.7 milhões o termo correto é este 5.7 milhões de hectares mais de 90% dessa superfície trabalhada pela agricultura familiar portanto são os produtores do setor da agricultura familiar que produzem a maior parte cultiva a maior parte dessas terras obviamente trata-se ainda de uma agricultura não muito mecanizada é uma agricultura em que o instrumento de trabalho de maior uso é enxado e a catana que é necessário fazer-se um esforço muito grande e é isso que o Executivo está a fazer de mecanizarmos esta agricultura o Ministério da Agricultura e Pescas tem estado a injetar desde já há algum tempo através de vários projetos que terão ouvido falar dos Mozap Samap Sereps Sereps etc e não só via o nosso Instituto de Desenvolvimento Agrário temos estado a injetar algum equipamento para modernizar esta nossa agricultura familiar estou a referir-me na injeção de charruas a tração animal motocultivadores estou a referir-me aqui também a fazer referência às motobombas eletrobombas enfim um conjunto de meios semeadores manuais que visam modernizar esta nossa agricultura se quisermos ter rendimentos relativamente bons teremos que primeiro apostar na mecanização é o que estamos a fazer a introdução de sementes melhoradas é o que está sendo feito sementes com maior poder digamos genético com melhor qualidade genética que está a permitir melhorar os rendimentos está-se a fazer ensaios também já em muitas regiões em fazermos a correção de solos utilizando o calcário isto está a permitir também termos produções melhores melhorar o rendimento dos nossos produtores portanto a campanha agrícola normalmente é aberta no início das chuvas estamos a falar entre o mês de setembro e outubro não nos pareceu do nosso ponto de vista haver algum atraso nesse sentido este ano foi feita a abertura muito recentemente e ainda estamos dentro dos prazos portanto não há aqui nenhum alarme nenhuma incompatibilidade nenhum atraso no que concerne a abertura da campanha agrícola nós vamos brevemente fazer um balanço circunstancial do que é que foi a campanha agrícola anterior continuamos a ter ainda déficit relativamente importante no que concerne a produção de grãos e aqui com um particular destaque para a cultura do milho e a cultura da soja e mesmo do feijão o déficit ainda é importante conseguiu-se cobrir esta parte do gap mas ainda temos muito que trabalhar no sentido de podermos fazer face às nossas necessidades internas dizer dizer aqui que o milho por exemplo concorre tanto para a alimentação animal como para a alimentação humana no caso concreto do nosso país daí a necessidade de termos que produzir ainda bastante milho com vista a suprirmos estas carências disse eu que vamos muito brevemente fazer um balanço mais circunstancial é onde teremos apresentar de forma muito detalhada todos esses números que eu acredito que vocês estão ávidos de saber a subida exponencial do preço dos fertilizantes no mercado nacional é função do que é que está a acontecer atualmente no mercado internacional do vosso conhecimento se não devemos dizer que há um aumento derivado da situação da covid há um aumento substancial desta commodity no mercado internacional os preços por exemplo um exemplo concreto do 1224 do 1224 ou o NPK o seu preço teve um acréscimo de cerca de 400 dólares portanto a tonelada estava até então a 200 250 260 dólares no mercado internacional e sofreram um acréscimo terrível hoje estão sendo comercializados a volta dos 400 600 600 dólares a tonelada e isto tudo por que razão por dois fatores fundamentalmente primeiro o frete o preço do frete dos navios aumentou substancialmente aumentou substancialmente e por outro lado há uma procura muito grande no mercado e obviamente é que este jogo entre a oferta e a procura há uma procura muito grande muito dilatada e há pouca oferta isto fez com que os preços disparassem no mercado internacional e esses preços obviamente estão-se a repercutir também aqui no nosso país porque nós não produzimos ainda esses fertilizantes apesar de termos azido ainda não produzimos temos que importá-los e isto está a fazer com que haja um encarecimento de todo este produto a subvenção que o governo decidiu atribuir portanto vai permitir até certa medida mitigar um pouco esta situação esta situação os valores que estão envolvidos neste processo todo da subvenção são estimados na ordem dos 17 mil milhões de quânsias portanto é o montante que o Estado disponibilizou numa primeira fase repito numa primeira fase o Estado disponibilizou esses recursos para poder então materializar o processo de subvenção de fertilizantes aos nossos produtores a distribuição de tratores a questão que foi aqui colocada portanto é uma solução que se encontrou e que me parece ser viável é evidente que alguns fatores teremos que ter em consideração que é de portanto a formação dos tratoristas a manutenção de uma cadeia que venha prestar a assistência técnica aos tratores e nesse capítulo parece que estamos bem são tratores montados em Angola portanto temos garantias de existências de peças sobressalentes em casos de avaria estão sendo feitas formações estão sendo programadas mais formações com vista a adotar os nossos tratoristas as pessoas que vão utilizar manusear esses equipamentos adotá-los de conhecimentos que os permita utilizá-los da melhor maneira possível um trator pode durar vários anos não é um meio que está aí para se for bem utilizado pode durar mais de 30 a 40 anos há tratores que têm essa idade e estão aí a funcionar o importante é sabermos fazer as manutenções adequadas e manuseá-los corretamente e me parece que o caminho é por aí se nós teremos que trabalhar bastante no sentido de podermos mecanizar o máximo a nossa agricultura se quisermos ter rendimentos muito mais atrativos muito mais importantes que permitam manter os nossos produtores com dignidade no campo mas há uma combinação de vários processos de vários pacotes tecnológicos que terão que ser adotados isso é mecanização em várias dimensões portanto para o pequeno o micro o pequeno o médio e o grande produtor é esta combinação que vai nos permitir termos uma agricultura com algum nível de tecnologia moderna e que vai permitir-nos também produzir com mais eficiência e eficácia a aposta na agricultura familiar é de extrema importância a nossa matriz agrícola é fundamentalmente familiar assim sendo não temos muitas curvas ou muitas voltas a dar é mesmo nessa agricultura que teremos que apostar são esses que demonstraram desde há aí dos anos que são eles que produzem o que nós comemos atualmente na nossa mesa os alimentos que chegam nos a mesa maioritariamente é produzido por eles mas precisamos da combinação também dos dois nós não podemos meter de lado a agricultura empresarial portanto é necessário que estes dois setores caminhem em paralelo e o processo de modernização seja feito digamos de forma paralela para que não haja as discrepâncias que existiram no passado portanto relativamente aos produtos que se estragam acabamos de dizer que o escoamento desses produtos é algo que requer um esforço de vários setores e o que está sendo feito a reabilitação das estradas a disponibilidade de mais meios relantes e aqui não são só carrinhas aqui é uma combinação de vários meios relantes quem for ao interior vai poder verificar que nas zonas mais longíquas a transportação não é feita por carrinhas ali onde ainda temos dificuldades estamos a falar das aldeias e algumas comunas onde ainda temos dificuldades de se poder arranjar as estradas os meios que estão sendo utilizados são as motorizadas de três rodas em alguns casos carroças enfim é um conjunto de vários meios que estão sendo mobilizados e estão a permitir em muitas regiões o escoamento da produção as carrinhas vão obviamente facilitar ainda mais a partir dos municípios até aos grandes centros de consumo mas aqui uma combinação desses meios e é isso que está sendo feito o incentivo que está sendo dado via banca por essa razão e que há outros programas em curso esse incentivo visa justamente facilitar ajudar com que a vida dos nossos produtores seja cada vez mais facilitada há iniciativas muito interessantes que estão a acontecer atualmente no meio rural o setor empresarial privado está a organizar-se já há muitos agentes que estão hoje a digamos a instalarem-se no campo e estão a fazer este processo de recolha da produção é só andarmos vermos é uma dinâmica muito interessante que está a acontecer e que acreditamos que teremos resultados muito palpáveis quem for ao 30 vai poder verificar isso a toqueia do Moxico está no 30 agora temos que perguntar como é que lá chegou portanto há aqui uma dinâmica que nós temos que perceber é evidente que a rede ainda não está totalmente organizada está-se a organizar e há passos muito rápidos e é esta organização que vai permitir com que hoje possamos ter mais produtos nos nossos mercados quem for de carro para o interior do país verá que há uma dinâmica muito grande no surgimento de mercados estão-se a organizar muitos mercados muitas feiras nos finais de semana aos sábados enfim as zonas estão-se a especializar inclusive nisso o que está a permitir até certa medida retirarmos do campo boa parte da produção devo dizer-vos aqui também que independentemente disso estamos também a haver uma outra grande dinâmica a nível do setor privado que está a consistir em criar-se aqui sinergias entre os atores do setor sinergias está a fazer com que por exemplo no caso concreto do milho hoje termos núcleos próprios zonas próprias onde está concentrado o milho e o Estado tem esta informação temos estado a assistir no programa SEMIAR muita informação e hoje há uma bolsa ainda que não oficial há uma bolsa de todos esses produtos que está a funcionar está a funcionar perguntem aos produtores de aves alguns deles como é que estão a fazer para poderem nesta fase difícil em que estamos ainda a viver por conta da situação da Covid como é que eles estão a fazer para poderem adquirir a ração de milho e a ração fundamentalmente com um dos componentes mais importantes é o milho este milho está sendo adquirido aqui no mercado nacional portanto aqui é uma dinâmica bastante importante nós Ministério da Agricultura estamos com um programa de fomento de galinhas rústicas de fomento de café por exemplo mudas de café cacau etc e tudo isto está sendo realizado está sendo feito graças a essa dinâmica que existe e os acessos apesar de serem difíceis nós estamos a conseguir levar todos esses produtos até a região e acreditamos que se este esta dinâmica grande que estamos a assistir no país em que todo mundo quer produzir quer ser agricultor continuar estamos a estamos a crer que as dificuldades que ainda persistem algumas dificuldades que ainda persistem nomeadamente no que concerne a qualidade das estradas este problema vai ser rapidamente ou muito brevemente digamos resolvido porque haverá aqui uma combinação de esforços tanto do setor privado como do setor público para podermos meter a nossa produção nos mercados que muito necessitam eu acredito ter respondido as questões que me foram aqui colocadas e portanto estamos disponíveis para outras perguntas relativamente à quantidade de fertilizantes o país tem estado a importar em média tem estado a importar em média cerca de 50 mil toneladas de fertilizantes é isso que foi a estatística que temos dos anos anteriores é óbvio que com esta dinâmica que estamos a assistir atualmente as 50 mil toneladas já não chegarão nós queremos fazer queremos sair dos 5.7 milhões de hectares para pelo menos 6 7 ou 8 milhões de hectares e a demanda em fertilizantes vai ser maior o ideal seria termos aqui uma disponibilidade na ordem das 160 mil toneladas ano seria o ideal mas isso tem custos tem custos e portanto é um produto importado que vamos ter que trabalhar num futuro breve para que possamos chegar a estas quantidades estou a falar em 160 mil toneladas ano o que o programa predispõe o que o programa vai financiar vai subvencionar são cerca de 30 mil de 30 mil ponto 7 toneladas de fertilizantes portanto como foi bem aqui dito isto engloba os NPK os adubos compostos e os adubos simples estou a falar do sulfato da mono e da ureia de uma demanda de 50 o estado do estado subvencionar 30 é só fazerem as contas eu acho que é aqui um esforço bastante grande do estado vocês poderiam ter questionado mas por que não mais obviamente estamos todos devemos ter isso em atenção o país está a viver uma situação financeira relativamente difícil e o estado teve que fazer esse esforço que não é pouco estamos a falar em 17 mil milhões de coisas que não é pouco dinheiro e isso estamos aqui a dizer que trata-se de uma etapa portanto o programa não vai parar por aí em função das disponibilidades financeiras que tivermos é óbvio que poderá-se fazer mais alguns apreços mais para arrancar já estão disponíveis isto e fazendo esta analogia de 30 portanto estamos acima do estado subvencionar acima de 50% das necessidades que o país tem estado digamos a tem estado a necessidade portanto estamos a falar em cerca de 30 mil 30.7 mil toneladas de uma demanda na ordem dos 50 mil portanto muito obrigado é o seguinte o que foi inicialmente aprovado neste para este programa foram 17 mil milhões de um total de 37 mil 878 toneladas entre MPK MPK são 30 mil 779 toneladas o sulfato de amónio são 5 mil e 99 toneladas e a orelha são 2 mil toneladas inicialmente o que foi colhido de mercado é que para a tonelada de MPK o preço rondava os 463 1660 quanzas para o sulfato de amónio rondava os 300 os 329 mil quanzas e para a orelha rondava os 525 666 quanzas ponto 60 centimos foi utilizado a plataforma que é o leilão invertido isso o critério de adjudicação é o preço mais baixo por isso é que eu me referi que houve aqui um ganho dos valores apurados foi possível ontem com a realização do concurso e o apuramento dos concorrentes dos vencedores o preço médio por tonelada de MPK está fixado em 437 670 quanzas ponto 21 cêntimos para o sulfato de amónio ficou fixado em 328 mil 372 quanzas ponto 72 cêntimos e para a tonelada de ureia ficou fixado em 525 mil e 600 quanzas portanto houve aqui isto se nós totalizarmos fizermos aqui a matemática isto vai rondar os 16 mil milhões 196 milhões 624 mil quanzas portanto por isso é que houve aqui um ganho não é e o tesouro terá um benefício não é de uma poupança de 833 milhões de quanzas portanto este leilão permite exatamente este comportamento não é na fixação de preços penso eu que as outras perguntas o senhor secretário de estado já terá respondido relativamente aos prazos entre o início da campanha agrícola e a distribuição de fertilizantes que do meu ponto de vista estão criadas as condições para ainda este mês nós fazermos chegar os fertilizantes aos nossos agricultores e produtores muito obrigado agriculturas e agropecuária mas gostaria apenas de dar nota que o executivo tem estado a empreender um conjunto de ações que visam essencialmente resolver o problema do escoamento todo o esforço a ser feito para que a produção possa chegar às zonas de consumo e de comercialização e há vários programas como foi bem aqui reiterado pelo senhor secretário de estado da agricultura e nós gostaríamos de aproveitar da ocasião para apelar os nossos jornalistas a verem o que está acontecendo no país porque as coisas estão a correr e como disse muito bem o senhor secretário vamos no 30 encontramos produtos do Muxico lá do Cazombo do Dirico do Quando Cubango de várias partes do país aquela do Zombo todos os produtos estão aí no mercado então aqui na realidade um esforço por parte de todos os atores e aqui agradecer mais uma vez o esforço que está sendo feito pelos empresários e produtores para que haja aumento da produção para que a produção chegue às zonas de comercialização e aqui também destacar os nossos operadores de comércio de distribuição que têm feito esse esforço e como disse o senhor secretário da agricultura está-se a criar de forma não oficial uma bolsa e acreditamos que a parte das autoridades teremos que estar atentos para regular essa bolsa que está a correr da transação dos produtos agrícolas eram essas notas e dar esse apelo aos nossos jornalistas que verifiquem no dia a dia o que está a ocorrer na nossa economia principalmente no domínio da agricultura das pescas que está a ver mesmo uma mudança substancial e nós aqui no executivo estamos com perspectivas de que essa dinâmica vai aumentar e que a situação do país vai melhorar no campo do aumento da atividade econômica Muito obrigado Ana tinha perguntas e depois o curso Ana Paulo Jornal da Angola sim? O governo pretende investir o ano agrícola 2021 2022 no céu global e a outra questão é por que que o país não é dividido em zonas produtivas para que cada uma em função do sol e clima invista nos produtos com maior e melhor adaptação local são seriores questões Ok muito obrigado Ana Ok Quais são os setores em que o país o executivo está a investir no ano agrícola portanto nós temos estamos a investir em todos os setores sub-setores agrícolas estamos a investir na produção fundamentalmente de grãos eu prefiro referir-me em grãos e não em cereais os grãos envolve tudo envolve cereais envolve leguminosas por isso é como estou a referir em grãos e há uma aposta muito grande nisso produção de grãos estou a falar aqui de milho estou a falar de maçambala maçango estou a falar de soja estou a falar de feijão portanto aqui um esforço muito grande nesse sentido e as áreas que foram cultivadas que foram preparadas para a sementeira que está já a ocorrer em algumas províncias onde as chuvas já estão a vingar ou digamos a se instalarem com maior frequência o que está-se a fazer o que está-se a produzir é justamente isso estamos também a investir bastante neste ano agrícola no setor da pecuária há muitos programas que estão em curso que visam apostarmos muito na pecuária nomeadamente na produção suína na produção de bicos quando eu me refiro em bicos estou a falar em aves e aves aqui estou a falar em portanto aves de corte que são os frangos e de postura que são as galinhas poideiras há um programa de 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 fomento de galinhas rústicas que está em curso com bastante sucesso que está permitido levarmos até às famílias rurais galinhas rústicas mas com com um com um potencial genético bastante bom que produzem bastante carne isto poderão observar por isso que estamos a pedir que senhores jornalistas desloquem-se vão ao interior do país e vão poder constatar em muitas cooperativas e muitas comunidades a existência dessas aves que estão aí a dar sucesso bastante grande estamos também a apostar nesta campanha agrícola com programas de fomento para caprinicultura portanto está-se a fomentar também introduzindo-se raças melhoradas não é para para melhorar os efetivos que já temos atualmente da caprinicultura consome-se muita carne de cabrito em Angola e estamos a apostar seriamente nesse setor também o setor da bovinicultura também está sendo apostado portanto há muitas campanhas de vacinação etc que estão em curso não se esqueçam que está sendo feito um esforço muito grande portanto foi um trabalho de extrema importância uma visão muito extraordinária a materialização de uma ação que já 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 esperava que se fosse materializada há bastante tempo que é a abertura do canal no CUNED que se vai permitir fazer o transvase de água para zonas mais longíquas secas e que antes não tinham disponibilidade em quantidade e em qualidade de água o canal brevemente estará pronto e isto vai permitir com que se possa abranger um maior número de produtores e reduzirmos substancialmente esta situação dramática que estamos a assistir na zona sul nomeadamente na província do CUNED este canal vai permitir termos mais pastos mais água disponível para os animais e podermos fazer muito mais produção agrícola ao longo de todo o ano portanto é um investimento que está ali que está sendo feito e está a dinamizar até certa medida os atores produtores da região sul de Angola estamos também a investir no setor das pescas portanto permito-me aqui também falar disso estamos a investir bastante no setor das pescas de formas a podermos melhorar os níveis de captura daquele peixe que é de maior consumo para a nossa população criou-se muitas infraestruturas em terra que já estão aí a funcionar criou-se portanto houve aqui um esforço muito grande por parte do Executivo e mais concretamente do Ministério da Agricultura de pormos mais ordem no nosso mar e os resultados estão aí estamos a ter mais receitas estão a entrar mais receitas para o cofre do Estado o peixe deveria ser com mais frequência mas vamos lá chegar mas já há muito mais peixe disponível no mercado e tudo isso são ações que estão sendo feitas que vão permitir com que possamos ter um ano agrícola relativamente bom e que tenhamos maior disponibilidade de alimento nas nossas mesas o interior eu vim de lá há bem pouco tempo o interior não está com grande escassez de produtos alimentares deem um salto e gostaria que alguém me desmentisse que fosse lá ver há disponibilidade portanto há alguma dificuldade nos grandes centros urbanos mas acreditamos que a produção vai chegar está a chegar para que esses centros urbanos possam ser abastecidos com quantidades e qualidades ainda não é suficiente ainda precisamos de produzir muito para que possamos ter os nossos alimentos a preços mais baixos e com a qualidade desejada por que não as zonas agrícolas a dinâmica em si da agricultura está a fazer com que muitas dessas zonas comecem a se especializarem talvez não seja muito perceptível agora mas já há essa especialização em função das condições da afroclimática de cada uma dessas regiões há alguma especialização e essas mudanças climatéricas que estamos a assistir vão conduzir-nos muito mais rapidamente também para essa para esta maior especialização é evidente que há culturas que têm aqui uma uma plasticidade bastante grande que é o caso da mandioca hoje a mandioca é encontrada em quase todo o território mas isto é derivado fundamentalmente da situação climática que estamos a viver como ela é uma cultura relativamente resistente com alguma resistência à seca portanto tem uma maior plasticidade está a poder estender-se até digamos fronteiras ou territórios que antes não se via a produção mas há zonas que começam a ser especializadas porque os produtores atuais são produtores para além de não poderão todos eles não terem bastante conhecimento mas são autodidatas e estão a fazer um esforço muito grande para adquirirem conhecimentos e em função da realidade como eu acabei de frisar da afroclimática das regiões eles tendem a se especializar é só vermos os demais corredores nos demais corredores o que é que está a acontecer portanto vemos mas também alguma diversidade não é má desde que não seja muita alguma diversidade não é má porque não convém apostar só numa única cultura é importante haver aqui uma 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 combinaçãozinha de de mais culturas para que possamos mitigar alguns 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 eventos não muito favoráveis que possam ocorrer na na agricultura mas há há essa tendência de especialização em já durante várias regiões do 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 muito obrigado com o seu Eugênio TV Zimbo os vários programas que nós temos assistido a produção a que os senhores se referem não tem sido capaz de atender as necessidades que o país tem que o país tem ponto de vista de oferta de bens alimentares eu não sei o senhor secretário João Cunha o Inamet publicou muito recentemente as perspectivas de chuva para final para essa época chuvosa chuvosa eu não sei se a campanha agrícola já tem em consideração estes dados da época chuvosa e em que medida é que a campanha agrícola 2021 2022 já reflete aquilo que vai ser que está definido pelo Iné pelo menos as previsões do Iné em relação à chuva outro aspecto que parece também importante ter uma questão que eu gostava de colocar o senhor secretário João Cunha falou de ordem no mar é possível clarificar melhor que ordem nós estamos a falar o que é que havia quais eram os problemas que existiam no mar que medidas é que foram adotadas para alterar este quadro até porque nós olhamos depois para a balança de pagamentos e a contribuição do setor das pescas para o PIB é muito baixa quando é é sambido é conhecido e é propalado portanto a diversidade que nós temos de de fauna marítima portanto eram essas as questões muito obrigado excelente a última resposta e agradecer a questão colocada realmente a nossa perspectiva do executivo é de um otimismo daquilo que está a acontecer na nossa economia e principalmente nos setores da agricultura das pescas do comércio e também dos transportes isto é visível nós podemos e o senhor jornalista poderá claramente verificar que não há falta de produtos agrícolas nem produtos da pesca o que há é os produtos estarem caros e aí estou de acordo consigo os produtos estão caros mas o aumento dos preços não é um problema apenas da Angola é um problema global fruto daquilo que está acontecendo nas cadeias de distribuição global com a Covid uma disrupção nessas cadeias e os preços das principais commodities e aqui particularmente as commodities alimentares tem estado a aumentar este aumento dos preços principalmente dos produtos importados e nós como acabamos de dizer aqui tem havido uma grande contribuição da produção nacional mas ainda a Angola depende muito das importações e esse efeito do aumento de preços por via das importações claramente que influencia os preços no mercado dos produtos nacionais eu sou um produtor de cereais para eu adquirir os meus fatores de produção que são importados vou ter que incorporar esses custos na minha produção ninguém vai vender o seu produto desbarato quando os custos estão acima daquilo que é o preço então é preciso desmistificar esta questão os preços estão a subir essencialmente porque ainda a nossa economia depende muito de importação de fatores de produção e esse efeito global não pode ser descurado vou dar o exemplo Estados Unidos já está a prever uma inflação de 6% a China 8% não são dados normais para essas economias então o que é que Angola perante essas economias robustas estão com esse aumento de preço o que é que esperamos de uma economia como a nossa que depende muito de importações o que nós devemos destacar aqui é o esforço que está a ser feito pelos produtores nacionais de aumentar a produção interna para que haja uma redução das importações porque se nós não tivéssemos a ter aumento na produção eu lhe garanto que os preços estariam a aumentar muito mais nós estaremos com nível de inflação quase 50% então é preciso nós olharmos para esses números ver a realidade e o contexto em que nos encontramos e destacar aquilo que é positivo que está a acontecer e por isso é que nós apelamos aos nossos jornalistas que precisam ajudar o país a mostrar o que está a acontecer porque não é o governo que está a fazer sozinho essencialmente os produtores e temos que valorizar os nossos produtores pelo esforço que estão a fazer temos que valorizar o empreendedorismo que estamos a verificar em vários ramos da atividade do país e isso está a trazer uma nova dinâmica da atividade econômica e devemos destacar isso e apoiar esses programas Essas eram as notas que gostaria de dar relativamente à questão colocada sobre os preços As outras questões são muito mais do setor acho que vou deixar o seu secretário João Cunha a responder Obrigado Obrigado Relativamente à questão dos preços eu vou com exemplos muito concretos aqui dar-vos a seguinte nota O preço no mercado internacional do adubo o famoso 12-24-12 está atualmente a 670 dólares a tonelada houve um aumento de cerca de 320 dólares devido à situação que nós acabamos de explicar da Covid deste problema de logística a nível internacional portanto há muita demanda e os barcos a quantidade de barcos disponíveis atualmente é diminuta devido à demanda o mundo ficou parado durante muito tempo e agora que está a se abrir portanto há uma demanda muito grande então não há navios suficientes para poderem dar respostas imediatas às solicitações isto fez com que disparasse o preço um exemplo concreto é isso que eu estou a dar do adubo o sulfato de amônio portanto o preço atual é de 440 euros a tonelada portanto houve um aumento de 260 euros já só fazemos as contas para verem o gap que tem aí portanto o aumento que sofreu um outro exemplo a ureia não é que portanto atualmente está sendo comercializada a 800 euros ou 800 dólares portanto a tonelada teve um aumento de 490 dólares devido a essa situação agora eu pergunto compramos esses 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 insumos vêm para o país aqui tomou-se uma decisão muito grande o executivo esses produtos entram com isenção praticamente de 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 taxas não é portanto entram com isenção e ainda por cima o executivo decidiu fazer uma subvenção de 35% portanto mas mesmo assim o preço se antes vendia-se o saco de adubo a 10 mil 15 mil portanto com esses valores que estamos aqui esses incrementos sofreram é óbvio que não é possível comercializá-lo mais baixo do que isso é impossível senão não há nenhum empresário depois quem importa isso não é o Estado quem importa é o setor empresarial privado o Estado deixou de importar adubos há muito tempo quem faz isso são os empresários que estão a dinamizar aqui a nossa economia então é um caso concreto dos adubos e isto está a acontecer nos outros produtos está a acontecer com a fuma de milho está a acontecer com o óleo está a acontecer com parte do feijão que importamos está a acontecer com a massa parte da massa alimentar que importamos todos esses produtos estão a sofrer este incremento é isso que até certa medida está a fazer com que haja alguma pressão no preço a produção interna felizmente foi aqui dito e eu peço-vos meus senhores andem pelo país e vão confirmar isto a produção interna felizmente temos bravos produtores bravos agricultores do setor familiar e do setor empresarial que arregaçaram as mangas eu nunca vi este país com tanta superfície cultivada como estamos a ter agora eu nunca vi estou eu próprio pasmado já andei o país inteiro estou pasmado muita produção as suas despertaram estão a produzir bastante temos problemas com as chuvas isto já não depende do governo não depende dos produtores há alguns é uma alteração climática que estamos a registrar em todo o mundo que não depende de nós mas de todas as formas tudo está a ser feito nunca se valorizou tanto a rega como está-se a fazer agora portanto estamos a investir muito capital para que se possa possamos tirar proveito dos rios e riachos que temos disponível da água que temos disponível para meter-la ao serviço de agricultura e produzir-nos mais é óbvio que queríamos que isso fosse feito em um dia não é possível está-se a fazer um esforço grande para que paulatinamente possamos dar passos maiores isso está a acontecer há muita muita bomba que está sendo digamos injetada no nosso setor agrícola vocês têm estado a observar e ouvir falar muitos empresários a fazer um esforço tremendo muitos até por conta própria para instalar em sistemas de rega pivôs etc todo esse esforço visa justamente termos aqui mais produção e disponibilidade de alimentos para as nossas as nossas as nossas mesas o Inamet de facto fez uma previsão e é bom que esteja claro é previsão e a previsão diz que diz-nos que até o mês até dezembro em algumas regiões em algumas regiões as chuvas serão anormais quer dizer teremos escassez de chuva em outras provavelmente excesso é previsão o que estamos a observar a observação diária eu tive o cuidado de há dias fazer este levantamento conversando com administradores municipais diretores provinciais de várias províncias do país para perceber qual é o comportamento real das chuvas em algumas regiões já começou a chover e em outras há de facto ainda algum atraso na queda das chuvas nós estamos a monitorar o processo estamos atentos por essa razão é que acabamos de dizer que o o o trabalho que está sendo feito em injetarmos e vai ser necessário injetar mais 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 equipamentos de rega é esse que está em curso por outro lado estamos a utilizar e incentivar digamos o fomento de sementes de cultivares que tenham maior capacidade para resistirem à seca estamos também a passar muito conselho técnico através das escolas de campo que temos atualmente no país são várias estamos a falar em cerca de 5 mil escolas de campo espalhadas por quase parte do território nacional onde o conselho que estamos a dar é portanto começarmos a prever a utilização de algumas variedades de ciclo curto em função do comportamento das chuvas portanto ou em alguns casos utilizarmos as três vertentes que temos na agricultura variedade de ciclo longo de ciclo curto e ciclo intermédio então estamos aqui a fazer esta combinação técnica que vai até certa medida ajudar-nos também a mitigar um pouco este problema portanto o dia que conseguirmos ter o país todo ou uma boa parte dos 35 mil hectares de terra irrigados portanto bateremos as palmas mas para lá chegarmos vamos ter que trabalhar muito isso não se faz em um dia não se faz em uma campanha nem em duas nem em três é um processo contínuo que teremos que fazer os europeus que estão muito mais avançados ou mesmo os americanos que nós ou mesmo o Brasil ainda não conseguiram irrigar meter sistemas de rega em toda a superfície agrícola disponível estão a caminhar estão a ir e nós estamos a fazer esse percurso e até com alguma celeridade e os bancos etc o apelo que o executivo tem estado a fazer é justamente esse no sentido de os bancos se concederem mais crédito para o setor produtivo e uma parte desse crédito está sendo utilizado também para modernizarmos com sistemas de rega etc em condições para podermos fazer face a esses esses problemas climáticos que vamos verificar portanto a campanha agrícola está a ser foi preparada está a ser preparada nessa perspectiva técnica que eu acabei aqui de referir a questão relativamente à ordem no mar quando eu me refiro à ordem no mar no setor das pescas estou aqui a dizer que está a ser possível agora aumentarmos a capacidade digamos de arrecadação de receitas dos operadores do setor das pescas fazendo cumprir a lei as leis que estão concebidas estão ali a um maior rigor portanto está-se a apertar muito mais exigir-se muito mais que haja cumprimento da lei e a resposta que estamos a obter dos operadores do setor das pescas é uma resposta positiva que está a permitir os arrecadarmos muito mais portanto muito brevemente eu acredito que vamos ter esses resultados espalhados no nosso produto interior bruto portanto estão 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 que está a entrar as pescas estão a contribuir muito mais agora estão aquele slogan de que as pescas ninguém vivia o dinheiro das pescas felizmente este quadro está sendo invertido estamos a ter maior arrecadação portanto mas é exatamente a questão exatamente essa saber qual era o cenário o que é que acontecia que obrigou a esse rigor essa normalização da atividade qual era? eu acho que estamos aqui perante estávamos a colocar uma pergunta que você próprio sabe o cenário o cenário anterior todos nós conhecíamos conhecemos qual foi qual era o cenário anterior se havia poucas receitas é sinal de que não tínhamos portanto o rigor que temos hoje hoje estamos a ter muito mais rigor e está a fazer com que os operadores e o mesmo acontece com o que estamos a verificar na outra na economia digamos não 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 ligado ao setor das pescas não é? ou estamos a pagar todos o IVA ou seja a base tributária aumentou porque houve mais rigor estamos a ter muito mais pessoas a contribuírem a pagarem o IVA e outros impostos e isso está a permitir o Estado arrecadar um pouco mais de receitas é o mesmo que se fez no setor das pescas é aumentar o rigor no sentido de termos uma maior arrecadação de receitas portanto a sua pergunta vai a resposta é portanto é concomitante aquilo que eu estou aqui a dizer é que houve este rigor permitiu obtermos mais receitas o que está a acontecer na economia não marítima é o mesmo que se fez para a economia marítima e estamos a ter obviamente mais possibilidades de poder arrecadar receitas e contribuir a este setor importante diretamente para a criação da riqueza nacional muito obrigado vamos então agradecer a sua excelência os senhores secretários de estado que estão conosco ainda estiveram nesse briefing e também ao excelentíssimo PCA do FADA pela sua presença aqui no briefing e também senhor administrador muito obrigado vamos voltar a estar juntos em sede de briefing na próxima quinta-feira para olharmos para o domínio do planeamento e desejar então uma semana produtiva a todos quantos estiveram connosco quer online quer fisicamente aqui na sala de imprensa Carlos Rocha de Lola muito obrigado bom dia